A gente precisa mergulhar ainda mais também nesse primeiro encontro, compreender o que deve sair exatamente dessa conversa de Lula com Alberto Fernandes, que se reúne não só com o presidente, mas também com empresários. O que a gente pode esperar daqui para frente e de que maneira os exportadores receberam a ideia que nós trouxemos aqui dessa nova conta sul-americana? Isso pode ser um bom negócio para o Brasil? Olha, eu conversei com o José Augusto de Castro, ele é presidente da Associação Brasileira dos Exportadores. Ele gostou dessa ideia de haver um mecanismo para financiar os importadores argentinos. Segundo o José Augusto de Castro, os argentinos gostariam de comprar mais do Brasil, mas não fazem porque não tem dólar para fazer isso, não tem divisa. O Brasil perdeu a liderança de maior exportador para a Argentina entre 2020 e 2021 para a China, para os chineses. Os chineses vieram com tudo, não só com produtos, mas também com financiamento, serviço financeiro. Os chineses financiam os importadores argentinos e esse foi um fator determinante. Nas conversas que eu tive, eu, Tainá, Raquel Landim também, que as duas correram para dar a notícia desse mecanismo, que eu também conversei, esse mecanismo, ele é um mecanismo que, a princípio, pelo que disseram as fontes envolvidas nessa discussão, ali, interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é um mecanismo que vai ter uma garantia do Tesouro Nacional, em que o Tesouro Nacional também não vai correr risco de crédito. Essa é a explicação e a ênfase que foi dada pelos interlocutores de Haddad. Sim, vamos usar o Tesouro Nacional para fazer uma garantia, o fundo garantidor às exportações, que já é um fundo que existe, mas sem alavancagem e sem exposição ao crédito. Ou seja, os argentinos terão que dar uma garantia na troca dessa operação, uma garantia real, uma garantia de vendas de gás natural, vendas de trigo, vendas de alguma commodity ou algum ativo que tenha preço e liquidez no mercado, ou seja, que o mundo reconheça como um ativo real. E o Brasil, fazendo isso, pode, então, melhorar essa relação. A Argentina tem um papel importante aqui para a exportação brasileira, mas não a exportação de commodities, como o Brasil é forte com o resto do mundo, mas para a indústria de manufaturados. Segundo José Augusto de Castro, mais de 90% das exportações para a Argentina são de produtos manufaturados, ou seja, temos aí um canal importante para manter o comércio exterior desse setor da economia. E, por último, José Augusto me lembrou o seguinte, a vantagem competitiva que nós vamos ter com relação aos chineses, não só se a gente passar a financiar os importadores, é com relação à logística, sai mais barato para o Brasil, porque a maior parte dos produtos vai via terrestre, e nós estamos na era do North Shore, do Near Shore, na verdade, do Near Shore, do French Shore, ou seja, quanto mais perto a gente estiver da cadeia de produtos que a gente, ou de quem compra ou de quem vende para nós, mais garantido é o resultado do negócio. Enquanto a gente ouve Thais Heredia, a gente acompanha ali as imagens, então, daquilo que acabou de acontecer, a chegada do presidente Lula à Casa Roçada, recebido pelo Alberto Fernandes, e agora a reunião que já começou a portas fechadas, mas a nossa equipe está sempre apurando tudo o que acontece lá dentro. Obrigada por enquanto, Heredia.